Olá, Alcaté! Aqui com você fala o Lobo. Aqui é Pammis. E esse é o Casal na Mente, seu canal de jogos co-up, trazendo o episódio número 6, eu acho. É, talvez... De outro lado desse jogo cooperativo, estilo medieval, barra Skyrim, barra... Barra tudo. Pouco de tudo. E hoje, como a gente falou no último vídeo, se você não viu aí, tá no link no i, no canto direito superior, ou na descrição pra você ver todos os outros episódios, a gente está neste forte aqui. O nosso objetivo é, a gente viajou pra cá, fazer uma missão, pra cá pra pegar uns itens pra vender, e agora a gente vai pra cá pra liberar uma primeira magia que tanto eu quanto a Pammis vão poder usar ao mesmo tempo. Isso é bem legal. É ótimo. Essa espada aqui é bem baratinha, eu só vou pegar pra destruir, vinho eu vou pegar agora, e isso aqui recupera mana, então é muito bom. É, pega. Deixa eu destruir essa espada aqui pra virar um pouquinho de ferro. A gente precisa de muito ferro porque a gente vai usar bastante armadilha daqui a pouco. Então, Pammis, nessa parte aqui do jogo, ela não é difícil, mas também não é fácil. Requer o cuidado, né? Isso, e um pouco de conhecimento, porque aqui dentro a gente vai encontrar vários fantasmas, e fantasmas têm altíssima resistência a dano físico. Então, dar porrada em fantasma é meio que burrice. Então, então. Então a gente tem que usar as estratégias. Opa, caixinha, vamos ver o que tem aqui dentro. Uma bandagem, bala, pega munição aqui. Pega munição. Nossa, tem várias caveirinhas aqui em volta. Tem caveiras onde? É, umas caveirinhas espalhadas por aí. É, corpos, né? Corpos, né? Corpos mortos. Vou pegar. Pegou a bandagem, não? Eu tentei pegar, mas não sou. Eu tô com nove aqui já. É, tudo bem. Deixa aí, deixa aí. Se eu usar lá dentro, eu pego na volta. Ó, eu tô com um pouco de sobrepeso. Ah, eu tô com flecha, não preciso carregar. Eu tô com... Eu tô meio pesadinha, vai. Meio pesadinha? É. É, tem alguma coisa que eu posso dropar? Eu tô carregando uma panela à toa aí. Vou jogar fora. Tá carregando panela? Pronto. Não tô mais. É, deixa aí, deixa. Não precisa, não. E vamos entrar aqui no... Bora. No... Como é que é a tradução? Galeria da Aparição. Galeria da Aparição. Beleza, vamos. Essa é a Galeria da Aparição. Olha que bonito. Estamos aqui na galeria. Aqui tem um delicioso cantil de água. Bom. Tem um delicioso verniz. Eu tô com o meu cantil? Tô, tá de boa ali. Então, esse verniz, vamos, que tu pegou, é o verniz astral. E eles têm extra dano contra astral. Deixa eu pegar um também. Opa, abri aqui. Ai, ai, ai. Fechei de novo. E temos vários fantasminha desse pra matar, tá, Palmas? Isso aí que é o lance. Então, deixa eu tentar chamar a atenção. Tu dá uma dagada nele pelas costas. Então, usa o verniz astral pra... Agora. Pra dar bastante dano nele. Tá, vou usar. Olha aí como é que é o verniz astral. Que bonito. Mas aí na daga não faz efeito, né? Porque... Eu acho que faz, tá? Eu acho que só um pros dois. Será? Ai, focou em mim, ó. Desgraçado. Deixa ele olhar pra mim. Pronto, olhando pra mim. Agora dá uma facada nas costas dele. Boa, Palmas. Quase derrubou ele. Bom, foi bom. Agora eu vou derrubar ele. Perfurei ele, perfurei ele. Muito bem. Eu vou parar de bater com esse porrete porque não tá adiantando nada. Eu vou sopar tudo nele e... Morreu. Viu o quanto de dano que dá a tua espada? Bom. Ó, a safirinha dentro dele. Ótimo. Tá bom demais. A safirinha dá bastante dinheiro. Nem tanto, na verdade, acho que é 20. É 40, 20, alguma coisinha. Mas já é um dinheirinho, né? Pra quem tá começando. Vamos aproveitar que a tua arma tá com venise e vamos continuar aqui... Bora. Explorando. Ligeiro, ligeiro. Não consigo correr, tô meio pesado. Não, não consigo, sim. Eu ainda não tô 5% pesado, mas tá... Olha, ele tem um fantasminha. Já vai lá dar porrada nele. Deixa eu chamar a atenção dele primeiro. Deixa eu beber uma água porque eu tô com sede. Pronto. Agora eu vou lá soprar nele. Sopra nele. Antes que ele foque em mim. Não precisou. Não precisou soprar, eu taquei... Deu uma travada, peraí. Eu taquei um lampiãozinho nele. Dá porrada nele. Ai, falhou. Falhou, falhou. Não foi mal, dá porrada nele. Dá porrada nele. Peraí, Luf. Fiquei furado. Não pegou? Mas eu vou apunhalar ele até morrer. Boa, matou. Pronto. Aí quando tá com verniz, é bom. Esse olho que ele dropa é bom pra fazer poção? Minha vida tá bom. Minha mana tá mais ou menos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra comer e recuperar a mana aqui. Mais uma na frente, ó. Não. Ué, não tenho... Ah, acabou minhas lanternas. Peraí, deixa eu fazer mais uma lamparinha. Ah, já sei. Eu tenho duas dessa grandona. Vou usar uma dessa aqui. Pronto. Ah, eu não me vi, ó. Tenta ir lá apunhalar ele, mas não tem jeito. Eu vou chamar a atenção dele, que daí... Miserável. Não. Botei fogo nele. Beleza. Essa parte do jogo trava bastante, então... Então, então. Vai, dá porrada nele normal. Ó, que desgraça, hein. Porrada normal. Ó, tu mata ele com duas, três porradas. Ai, desgraçado. Eu acho que nem vale a pena dar a dagada nesse momento. Pegou, pegou em mim umas porradas aí, legal. É, com a tua vida... É, usa uma bandagem alguma coisa. Toma uma poçãozinha que faz tempo que eu não tomo. Uh, nessa parte aqui os frame rate vão... Vai, desgraça, né? Vai com uma beleza. Não sei porquê, mas essa parte realmente trava bastante o jogo. Então, né. Sempre, sempre trava. Uma culinária aqui. Basta pungente. Vou pegar porque é bem leve e vale algum dinheiro, então... Aqui não dá... Nada, beleza. Aqui, vamos reto, é isso? Vamos reto. Vamos aproveitar o restinho do teu verniz e vamos acabar com o cara ali da frente. Ali na frente tem um chefãozinho que a gente não precisa matar, mas a gente vai matar do mesmo jeito. A gente é doido mesmo. Ó, entra dando porrada nele, tá? Eu vou entrar, tá ganhando fogo, tu dá porrada nele logo. Tá. Ó, já botei fogo nele. Boa, caiu, caiu. Castiga, castiga. Castiga. Ih, acabou o verniz. Ai, 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 vai. Pode... Ai, rolei na hora. Pera aí, eu peguei um verniz. Eu tenho... Ah, não tenho. Tem, tem mais um verniz na mesa. Tem na mesa ali, ó. Só pegar. Tem um no chão, mas é que eu tô... Tô correndo que ele tá focado em mim. Deixa eu dar porrada nele com o verniz, pera aí. Ele tá pegando fogo. Isso, eu dei um ataque de fogo. Quase pegou em mim. Ó, verniz, muito dano. Eu vou dar uma perfurada. Eu vou tomar. Perfurada. Não, não. Ufa, morreu, morreu. Morreu. Ai, Jesus, eu sei que você ia morrer. Não, tá de boa. Só tomei uma porrada. Se eu tomasse umas três, eu morria. Só assustou, só. Bora. Olha o que precisa fazer pra... Ah, pega o verniz aí da mesa. Peguei. Só precisa puxar essa alavanca aqui, ó. Então, se você quiser só entrar, puxar a alavanca e ir embora, tudo bem. Funciona igual. Tá. Deixa eu pegar esse cogumelo. E essa alavanca aqui da frente é pra fechar a porta. Então, se você quiser trancar os fantasmas ou alguma coisa, pode usar essa alavanca aqui, ó. Ó, tem mais um ali, ó. Então, eu vou matar eles. Usa a verniz aí na tua arma, se quiser. Sim. Lá, ó. Dei furada nas costas. Uh, também tem umas porradas violentas. Foi ela. Morreu. Nossa, minha vida realmente baixou. Agora é legal. Deixa eu usar alguma coisa pra recuperar minha vida. Ih, ela tomou uma ali que foi... Doeu, hein. Vou comer esse sanduíche aqui que recupera bastante. Essa deu uma doída, véi. Deu uma doída. Comi um cogumelinho pra recuperar a mana. Bora, ó. Tem uma pedrinha de mana aqui, ó. Ó, deixa eu pegar. Rakimanita, que tal? Hã? Hã? Sim, Rakimanita. Aê, bom. Cinquenta royais. Cinquenta, né? Cinquenta. Uh, travado. Oi. Bora, mais um ali, ó. Mais cogumelo aqui. Estimado ali. Querido. Ai, meu querido. Deixa eu ver se eu tenho material pra fazer mais uma lamparina. Ah, tenho sim. Vou fazer umas duas lamparinas. Não, tenho mais pano, tá. Eu acho que eu tenho pano, se quiser. Tudo bem. Quando eu precisar, eu aviso. Daqui a pouco eu acho que eu preciso. Pera, pera. Ai, ai. Foge, foge, foge. Foge nada. Foge nada. É que minha vida tá baixa, vou usar uma bandagem. Aí, mais uma pedrinha de mana. Vou guardar umas comigo, porque, né? Às vezes buga pra ti, então. Ah, é importante. Ali tem mais um pra gente matar. E é o último. Opa, vê o lixinho aí, como é que tá a situação. Aqui no lixo tem uma túnica. Roderoso em fusão que aumenta temporariamente a velocidade do movimento e a furtividade. Ah, eu adaguei ele, mas não deu certo, não. Não, igual ele tá te olhando. Ele já tava me olhando. Eu tentei ir na... Na ninjereza, mas... Deixa eu tentar dar uma porrada nele. Que eu já cansei, já. Ai, para. Ah, me matou, cara. Ele nem tava me olhando em ninguém. Te matou, mentira, Lobo. Me matou, me matou. E eu tô cansada. Para, para, para. Só me ressuscita. Isso. Enquanto você estiver me revendo, você pode usar a defesa para não... Sim, sim, mas eu gosto de adenalina aqui. Sai, desgraça, sai. Tá, ataquei bastante fogo nele. Agora ele tá flamejando. Pelo menos ele vai ficar perdendo vida com o tempo. Deixa eu restaurar aqui minha estamina, que tá descomplicada. Agora vai. Ah, lagada. Venha. Castiga. Boa, morreu. Colou minha linha de sangue. Olha, eu vou pegar a pedinha de mano, vou guardar comigo. Ah, agora minha vida baixou muito. Eu tenho alguma coisa de agário aqui, não tenho. Eu tenho dois agários, né? Tá, não se preocupa com isso agora não. Vamos continuar. Tá bom. Dois agários não faz grande diferença. A gente dorme depois em algum outro momento. Tá bom. Os fantasmas não tem alguma coisa? Eu tenho um pano de raio. Eu tenho umas plantinhas vegetais aqui, qualquer coisa. Opa, puxar a alavanca. Aqui tem um cogumelo, então vou pegar também, né? Um cogumelo para fazer umas barrinhas de agário. E perfechou. Agora a gente terminou essa passagem, como você viu, é bem simples. Tudo esse percurso que você viu a gente fazendo, dá para fazer correndo. Uhum, vai tranquilo, tá? Não precisa matar os esqueletos se não quiser. Não, só se quiser mesmo. Tem um querido ali, ó. Opa. O que você está fazendo aqui, cara? Sozinha? Ele normalmente fica dentro daquele corredor, mas ele se perdeu. Tristeza. Ô, boa, vamos. Tomou. Tomar perfurada, hein? Tomar perfurada. Caiu. Castiga, castiga. Dando físico, ele quase não tomou. Castiga, castiga, castiga. Mas vai morrer mesmo assim. Morreu mesmo assim, muito bom, vamos. Vou guardar a pedra de mana, mais uma. Como eu morri, eu vou precisar comer alguma coisa. Quatro aqui. Quer comer alguma coisa? Eu tenho comida aqui. Não, eu tenho uma comida aqui de manabos, uma sopinha de manabos. Tá. Deixa eu... Só isso. Tá, puxei a alavanca. E aqui, vamos, a gente tem um baú ornamentado. Aquele baú ornamentado que dá itens bons, não sei se você lembra. Esse é bom. Se a gente gosta. Tem que abrir? Tem que abrir aqui. Bom. Beleza. O bichão tá solto já. Eita. E agora, eu vou atacar fogo? Eu vou atacar fogo. Você usa o verniz aí, se você tiver. Não tem mais, acabou. Não tem? Não, acabou. Então isso aí pode ser um problema sério. Vai ser não, vai ser não. Tá, é... Vai direto no baú. Só tem uma cutucada nele. Tá, fica só girando aí então. E eu ataquei fogo nele, então ele vai ficar tomando dano enquanto isso. Tá. Não tá aqui não, né? Não, ele tá ali tomando dano de boa. O que que tem aí de boa? Nada de bom, tá? Tem um sabre aqui de ar. Sabre vale 60, ou do lado vale 60 também? Sabre. É umas coisinhas mais ou menos, vai. Queria um capacete pra mim, mas tá complicado. Capacete nenhum. Mas tu conseguiu pegar tudo? Peguei, peguei tudo. Beleza. Só ir embora, quer ir embora? Vambora. Vambora. Tô meio pesado. Ai, tô massa nas costas ou não? Não. Aqui, pra mim, parece. Tranqueiro, consegui trancar ele. Ih, bora. Opa, não consegui não. Fá mal, deixa ele. Fecha aqui, fecha aqui. Ai, não deu, Lopo. Deu? Deu, pra mim deu. Deu, 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 fechou. Beleza. Ai, eu fiquei trancado. Por que que eu falo pra mim deu? Porque, às vezes... É, pra mim, não, não, não... Pra mim, ele passou. Pra um, duas pessoas passa, pra outra não. É. Opa, mais pedrinha de mana aqui. Peraí, deixa eu ver se eu vou se mover alguma coisa pro meu bolso. Tá pesado demais. Como não tem vantagem matar aquele fantasma lá, a gente nem se esforçou pra matar. Não tem necessidade, né? E pronto. Agora eu abri o caminho. Agora, sempre que a gente precisar, a gente tem um caminho livre pra ir até ali. Estão indo, estão indo, devagarzinho. Pode vir pra cá. Não, já abri o caminho, agora é só a gente passar pela porta. Porque agora a gente conseguiu liberar essa dungeon. E agora a gente vai poder falar com o mestre da magia, que vai conseguir altas magias pra gente. Magia show. Altas magias show. E, inclusive, a gente ganhou tanto dinheiro, que se pá, a gente contém acesso às duas magias. É, né? Porque tem bastante dinheiro mesmo. Ok, já atravessamos. Pronto. E agora, caso vocês queiram saber onde a gente está, passou o forte, a gente está indo neste caminho. Pampes, a gente vai ter que passar a ponte e virar pra direita até a Torre da Cabala dos Ventos, que é o nosso objetivo no momento. Tá bom. Ixi, atrocidade, Jesus amado. Isso que eu ia dizer. É bem tranquilo se não tiver atrocidade. Onde que ela está? Está atrás da pedra aí, ó. Ah, eu acho que eu vi. Eu estou vendo as anteninhas dele só. Vamos voltar a magia? Não. Não quer, não? Depende. Tu tem umas 20 armadilhas? 10, pelo menos? Deixa eu ver se eu consigo fazer. É, quantas sucatas? É 4 sucatas que vai fazer? Não, é 2 sucatas, um pano e uma madeira. É, não tem madeira aqui comigo. Tá, então não vamos enfrentar essa atrocidade agora, não. Não vamos? Você não quer mesmo? Eu quero vender as coisas e me preparar primeiro. Deixa eu comprar a magia, então, para a gente poder ter um trunfo contra ele. Tá bom, então. Aquele criatura é uma das criaturas mais fortes do jogo. Então, se você não estiver bem preparado, é bem fácil morrer para ele. Vamos só ver se eu consigo fazer a magia agora. Quantas que faz? Faz 3? É, acho que faz 3, constrói. Ou 2, 2. Ah, 2. Tá. Tá. Tá bom. Só vou deixar umas na mão, que eu não sabia a receita ainda. Agora tu já sabe? Sim, agora sim. Ok. Eu preciso conseguir mais panos, eu estou com poucos panos. Eu vou catando aí, mas... Então eu vou também, mas buga? É, ah, é verdade, né? Tá bom. Tá vendo? Estou indo, estou indo. Então tá bom. Então agora vamos ignorar aquele monstro ali por enquanto. É, vamos deixar ele ali. Vamos atravessar a ponte e o nosso objetivo está ali, caidinho ali, ó. Ali, cabala. Lá, tá vendo aquela torre lá? Cabala. Cabala? Ó o camarão lá. Eu vi o camarão pulando, bugando ali. Então tá, quando a gente chegar na cabala a gente volta. Sim. Vamos, uma galinha. Uma galinha. Bem perto da cabala. É essa mesmo. É essa? É essa, agora tem que ser. Tem, né? Tem, né? Deixa eu jogar a lamparinha na galinha. Tá na hora. Pô, errei e não acredito. Ah, tacou, tacou fogo. E agora deixa eu ir atrás da galinha. Põe ela, Elô. Que eu tô meio cansada. Ai, meu Deus. Ah, ela vai fugir. Ah, pegou fogo e morreu. Morreu. Aê. E dentro da galinha tem... Uma cara. Que desgraça, meu. Nada de máscara. Mas se a gente não conseguir nenhuma galinha agora, eu vou mostrar um truque pra enfrentar várias galinhas até dropar a máscara. E vamos ver essa aqui, ó. É a cabala que a gente precisa ir. Vamos entrar. Vamos entrar. Que tem uma coisa muito massa aqui dentro. Bom demais. Contemplem a cabala dos ventos. Aí, ó. Tranquilo, favorável. Ó, uma lanternona aqui, ó. Já vou aqui vender minhas coisinhas pra ele, hein. Eu vou pegar essa lanterna porque tá aqui de graça. O escudo eu vou guardar aqui comigo então, né? Pra gente fazer um... Ah, pra conseguir um escudo redondo que é muito legal. É um escudo mais simples, aquele bem baratinho. Mas serve pra umas coisas muito massa, pra ganhar uma boa quantidade de dinheiro que eu vou mostrar pra frente. Aqui tem um vendedorzinho que é a... Qual o nome dela mesmo? É a Agatha. É a Agatha? Isso. E esse daqui, esse senhorzinho que é o Alfredo. Senhorzinho querido, né? Aldabert. Aldabert. Ou Eremita. Ele ensina pra gente uma das... Na minha opinião, pelo menos, árvores de magia favorita. Por quê? O Breakthrough, né? Que são os recursos ali no canto direito superior, você vê que eu tenho três recursos. Esse... Essa corrente dele me permite transformar os meus buffs de 30... De 20% pra 30%. Isso é muito legal porque quando eu uso um buff, por exemplo, pra dar mais dano de fogo ou de gelo, em vez de 20% a mais, eu tenho 30% a mais. Aí, ó. E ele me libera essas duas magias que são incríveis. Esse aqui é um esqueleto pra te ajudar. Um esqueleto fantasma. E esse aqui é o que eu quero pegar agora, que é o Círculo dos Ventos. Só que eu vou precisar do dinheiro da PAMIS. Da prata, né? É verdade. Só deixa eu vender minhas coisas aqui também. Vende aí que eu tenho que trocar os dinheiros aqui. Eu tenho isso aqui pra vender. Eu tenho a bota pra vender. Eu tenho o que mais? Mas eu tenho... Mas essa poção aí, vai querer a poção de futilidade? Poção eu quero, sim. Essa aqui não. Essa poção aí, prata, o que é? Essa poção é pra me dar resistência elemental muito útil pra um projeto futuro. Então deixa ela aqui. Então tá bom. Os vinhos, você vai usar os dois? Vou usar porque me reduz muito a mana. Cor eu vou vender, que eu não preciso. Eu não preciso, pergaminho. Eu não preciso, pergaminho também. Vendi a Safira, a Aquamanita. A Aquamanita, Safira. E é isso. E é isso. Mais 200, então eu consegui 500. Então eu só preciso... Quanto de dinheiro tu tem, PAMIS? Eu tenho 447 pratas na mão já, mas tenho 9 barras de ouro. Bastante, hein, PAMIS? Bom, né? Tá, então, PAMIS, aí você vai escolher se a gente vai dividir esse dinheiro como. Porque se você me der 600, eu compro esta magia aqui. E se você me der 1.200, eu compro essas duas. Ambas as magias vão ajudar nós dois, porque esse aqui vai fazer um esqueleto pra poder ajudar a gente no combate. E essa aqui vai poder fazer um círculo de magia que... Cara, é muito legal. Eu tô aguentando aí pra mostrar na hora certa, mas é muito legal. Então vamos, o que tu acha? Tu acha que a gente deve economizar ou já compramos essas duas aqui? Ah, se você quiser comprar já... Pode ser também. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Vou comprar a magia do meio, então pronto, a partir de agora... A de baixo não precisa, né? Esse aqui é ótimo, claro que não precisa pra ter ela, mas é muito importante ter ela. É, sim. Agora, a partir desse momento, todos os booms, que são as poçãozinhas vermelhas ou a magia que eu tenho pra melhorar, elas têm mais efeito, o que é ótimo pra mim. Eu vou comprar esta magia aqui pra poder fazer o círculo dos ventos, que eu não tenho dinheiro suficiente. Ah, tá. Então eu vou comprar esta magia aqui pra poder revelar almas, que também eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Um tranco de mana... Sim. Precisa também? Ah, mas não tenho mana. Não tenho dinheiro. Não tem? 50 pratos? Não tenho? Acabei com todo o meu dinheiro. Então, Palmas, agora eu preciso de... Precisa de doação, né? 1.200 de dinheiro. 1.200? 1.300 de dinheiro eu preciso. 1.300? Jesus, só. How are you? Pois é, muita grana, né? Não sei se vai rolar tudo também, né? Deixa eu trocar mais um pouquinho. Não se preocupa que tudo isso vai voltar pra gente rapidinho. Assim que a gente trocar de mapa, a gente vai ter dinheiro suficiente pra comprar todas as coisas. É, vai minha barra toda, Lobo. How are you? Opa, então é todo o dinheiro que a gente juntou até agora. Vai todo o dinheiro que eu tenho até o momento. Ok, ok. Vamos lá. Investimento, investimento. Confia. Pega aí. Droga pra mochila aí. Se é bugar pra ti, não. 1.300, ótimo. É. Agora eu acabei com o dinheiro da Pamis. Acabou com tudo, minha grana. Dinheiro suado. Então, senhor Eremita, tá aqui. Todo o dinheiro suado das nossas batalhas. Me libere o círculo dos ventos. O conjurar. Uh, que legal. Sério, isso aqui tá muito legal. Aí eu quero estar aqui, então eu sou obrigado a gastar com este ponto pra poder liberar este ponto. E agora esse aqui eu não tenho dinheiro. Que droga. Não tem dinheiro? Pra esse aqui, não. O que que é? Ah, pra revelar? 50 pila. 50 conto? Tá, mas 50 conto eu vendo aqui qualquer coisa que eu tenho no inventário. Vende alguma coisa aí, então. Pra ver o que mais eu posso conseguir. Deixa eu ver. Eu tenho... Ah, falta pouquinho. Tá, eu vou vender... Mas e essa poção de benta aí? Vai usar agora? Vou, com certeza. Poção benta é muito útil. Inclusive, se tu achar uma, não venda. Eu vendi. Vendi. Dinheiro, tô sem dinheiro nenhum. Tá bom. Vou usar agora não. Preciso de benta, não. Vai sim. Não. Na verdade, você deveria usar agora. Não, não, não. To me. E pronto. Tranco de mana. Olha que legal, Pames. Agora eu tenho uma árvore completa. 100% dessa árvore eu tenho liberado graças aos nossos esforços conjuntos. É. E esta árvore aqui é a que mais a gente vai usar junto. Então deixa eu até programar aqui diferente como vai ser. Botar o círculo do vento aqui. E o tranco de mana. Hum, aonde? Aqui tá faltando slot pra mim. Tá faltando, né? O tranco de mana eu vou botar aqui. Jogar a lamparina. É, não vai jogar agora não, né? É, daqui a pouco eu quero abandonar essa parada de ficar usando lamparina. É, sim. Só que ainda eu dependo dela. Então, eu vou jogar lamparina pra este slot aqui. Agora eu não tenho mais como pegar uma lamparina nova por atalho, mas eu não preciso. É só abrir o inventário e pegar. E muito bem, Pommes. Só que, olha, repara isso. Eu quero usar o círculo do vento, mas tá escrito que o altar tem que estar ativo. Ah, o altar lá fora. Todo mapa tem o altar da cabala dos ventos, que a gente vai sair agora e a gente vai mostrar. Todo mapa tem o altar da cabala dos ventos. Mas você tem que ativar pra poder usar essa magia. Sim. Saindo aqui da cabala dos ventos, indo para o lado e está ali. Este é o símbolo da cabala dos ventos. Aquela águia ali, aquele bicho, sei lá o que é. É, um pássaro, sei lá. Algo estranho ali. Só falar e pronto. É um tipo, é um pássaro, né? Parece um pássaro. É uma cabala dos ventos. É, tá aqui, ó. Um pássaro aqui, ó. E a partir do momento que eu falei com ela, eu ativei ela. Então eu tenho uma magia do círculo dos ventos. E esse círculo dos ventos permite a gente ter um atributo elétrico nos danos. Estou demais. Então, Pâmis, você tem uma pistola normal, né? Tenho. Tem ali na frente um inimigo que vai dropar pra gente um osso. Daqueles que faltavam pra você fazer a pistola de osso. Ah, bom, bom demais. Então a gente vai ali conseguir agora. Sabe qual inimigo é esse, né, Pâmis? Ixi, acho que eu sei. Sabe, né? É um inimigo grande, é um inimigo poderoso. É complicado, né? É um inimigo forte. É, então... Eu peguei até umas balas aqui. De graça que apareceu. Isso, vai juntando aí que agora a gente vai começar a dar tiro. Eu vou pegar essas plantas aqui que eu tô com pouca poção de mana, pra falar a verdade. Então essas plantas me ajudam a fazer poção de mana grande. Essa que dá o olho, né? É, essa dá o olho. Ali na frente tem uma tumba também que dá um item que é o mais raro do jogo. Legal, bem legal. Essa tumba aqui, é pra vocês ficarem ligados. E é interessante que eu e a Pâmis já jogamos múltiplas vezes esse jogo. Múltiplas vezes. A gente já fez muitas histórias. A gente já jogou com vários tipos de personagens diferentes, offline. E por isso, a gente tá juntando um monte de pedras, que são chamadas pedra em português de cesar, né? Mas é tesar, né? Em inglês eles chamam de tesar. Tesar. É. Ó, tem uma veia de ferro aqui pra você. Opa! O, bi, o... Não, besouro. Eu já tô com quantos besouros na mão? Cinco besouros na mão? Meu Deus, hein? Só minerando. Só minerando de boa. Aham. E aí, é o Choroto. O Altar aí, você vai... Então, essas pedras de cesar, cada vez que você joga o jogo inteiro, zera ele, você consegue no máximo quatro delas. Quatro, é. Quatro ou cinco? Eu acho que é quatro. Sério não, é cinco, né? Talvez seja cinco, é. Acho que é cinco. Ah, isso. Uma por mapa e uma zerando. Exatamente, são cinco. Cinco, cinco. É, então... E a armadura inteira dessa pedra, você precisa de onze. Então, tem que jogar mais vezes. Então, você precisa pelo menos zerar três vezes. Pelo menos. Então, vamos ler aqui. Vamos ler. Ele marca onde o vanescente... Vanasse. Vanasse. Onde vanasse, o montenador da lei... Mantenedor. Abandonou essa vida. Mantenedor da lei, abandonou essa vida. Ah, tá. Mantenedor, tipo, um guarda, né? Alguma coisa. Suas últimas falaram, foram. Me sirva uma bebida aí, parceiro. Aí, você sente uma estranha presença aqui. Como se alguém estivesse do seu lado. Ui. Sua garrafa de vinho de gabarga está quente. O que você fará? Aí, a gente pode beber a garrafa de vinho. A gente pode derramar no chão. Na pedra. Ou revestir a arma. Se a gente revestir a arma, aparece um fantasma para batalhar contra a gente. Se a gente derramar no chão, nada acontece. E se a gente beber, é o prêmio mais fácil sem precisar de batalha. É. Melhor. Que você sente encher de calor. Você se enche de calor. E ouve uma risada suave. Que não... Não é o ronco do seu estômago. Que não é o ronco do seu estômago saindo pelos seus lábios. Tudo que você pode fazer é aproveitar essa sensação de calor e rir junto com ela. Quando o calor e a risada desaparecem, você nota uma gema brilhante em cima do túmulo. Você tem certeza de que não estava ali há pouco antes. Bom, eu ganhei um peda de cesar. Eu não peguei, mas a Prapamis apareceu, porque ela é o host. Sim. Uma pedra de cesar. De cesar. Não vale nada, né? É, tu não pode vender ela, mas tu pode fazer umas armas bem poderosas pra tanque. Sim. Só pra tanque, porque ela não te dá atributo mágico nem nada. É realmente pra dar porrada mesmo. Ih, ó, minha arma tá quebrada, Lovine. Que desgraça, viu? Tá quebrada? Tá. Isso é um problema. É. Vixe, eu tenho que dormir, Lovine? Não tem problema. A gente não precisa dessa arma pro bicho que a gente vai matar agora. Não? Não. Tá. Então tá bom. A gente só precisa de fé e coragem. Tem que cuidar de consertar. Tudo bem, a gente conserta daqui a pouco. Precisa de fé e de coragem, é isso? Fé e coragem e dos círculos de magia. Vamos, existem alguns tipos de magos desse jogo, tá? Que é o mago rônico e os magos de círculos. Por enquanto, eu sou um mago de círculos, né? Porque eu tenho o círculo de fogo e o círculo de vento. Futuramente, eu posso liberar, por exemplo, o círculo do gelo, se eu quiser. Ou então, da nova DLC, tem o círculo da corrupção. Da corrupção? É um círculo novo, um círculo do sangue. Eu não sei como eles vão chamar, mas é uma parada assim. Tá. O legal, para mim, dos magos dos círculos, é que a gente pode fazer o que eu vou fazer agora, que é empilhar os círculos. Desliga a lanterna aí, por favor. Empilhar o círculo. Isso, eu posso botar um círculo em cima do outro, para dar efeitos somados. Isso é muito legal, porque eu posso, por exemplo, usar o círculo de fogo e o círculo de vento, para dar dano de raio e dano flamejante. Olha ali embaixo o que tem, Pâmis. Por isso que eu pedi para vocês desligarem a lanterna. O mendigo. Isso. Mindigo. Pâmis, equipa pistola aí. Vixe, eu tenho que botar no acesso ali. Não, só a equipa, só a equipa. Não precisa dessa vez. Tá bom. Ah, você precisa botar acesso rápido, o tiro e recarga. Que é essa habilidade aqui. É, então, por isso mesmo. Pronto, tá tudo livre mesmo, não tô usando nada, praticamente. Então, muito bem. Recarrega a pistola, já neste momento. Ó, vamos recarregando a pistola. Demora. Por isso que é bom ter várias pistolas, gente. E agora vem embaixadinho para cá, porque a gente vai dar uns tirambaços naquele cara ali. Você tem habilidade faísca, tem também? De faísca... Bota em um atalho aí. Tem. E tira a panela da cabeça. Tira a panela da cabeça? Isso. Bota um acesso rápido aí. Tá. Tira a panela da cabeça. Porque senão não posso usar mana, né? É, senão gasta muito. E o que eu vou fazer? Eu vou soltar os dois círculos. Tu já consegue mirar no indigo? Travar a mira nele? Não. Sim. Ah, sim, sim. Consigo. Eu vou usar os dois círculos, ok? Você vai dar um tiro de pistola nele e depois vai atacar a faísca nele. Tudo bem? Tá. Primeiro círculo no chão. Calma, calma. Segundo círculo no chão. Agora, atira com pistola nele. Oxe. Viu o que aconteceu? Não sei se na minha tela ficou bem claro. A faísca pegou? Pegou, lobo. Tá queimando? Ele tá queimando. E ele levou um tiro em baixo. Ah, eu rolei, lobo. Ih, uma mistura vacalhou. Não, não. Tá tudo bem. Não vai vir, não. Ele já tá morto? Não, lobo. Tá tudo certo. Tá vindo? Tá vindo pra te pegar? Não vai pegar, não, lobo. Tá vindo pra te pegar. Ah, mas eu vou cair aqui e não vou pegar, não. Não vai pegar, não. Ó, eu tô atirando bola de fogo nele. Tô atirando bola de fogo nele. É pra dar uma adrenalina, gente. Tava muito... Ele vai morrer queimado. Ele vai morrer queimado. Morreu, morreu. É só pra ter emoção, gente. Depois é emoção. Você não entendeu. Tudo bem. A Bumse meio que estragou o que eu queria mostrar. Ai, eu ouço, ouço. Quando você tá em cima do círculo dos ventos e você dá um tiro de pistola, a tua pistola dobra o dano e converte em dano de raio. Então você atira uma bola de raio no bicho. E quando você usa faísca dentro do círculo de fogo, você taca uma bola de fogo. E quando usa faísca dentro do círculo de raio, tu taca uma explosão de raio. Então você pode atacar fogo e raio ao mesmo tempo. Bom demais aí. Nossa, é muito legal isso. Muito dano. E por exemplo, o círculo de gelo, Pames. E eu uso essa magia aqui, ó. Que ele é o mana push. O empurrão de mana. Como é que eles dizem aqui em inglês? Em português. O tranco de mana. O tranco de mana. Dentro do círculo de raio, eu jogo uma bola de vento onde tem bastante impacto. E dentro do círculo de gelo, eu lanço uma bola de gelo. Então eu acho que tu entendeu onde eu quero chegar. Que a gente consegue empilhar os círculos e fazer vários efeitos dentro dele. Sim. Podendo fazer um dano bem poderoso. Ó, tem um quadáveres aqui. Pames, tu pegou os ossos dentro do bicho? Pedrinhas, peguei. Agora dá pra fazer. Muito bem. E se você pegou dentro do indigo o osso, você vai craftar a pistola. Pistolinha. Se você estiver segurando ela, não vai aparecer. Deixa eu desequipar, né? Que senão eu não consigo fazer. Deixa eu beber um golinho de água aqui, que deu sede até. Pronto. É só o osso, né? Que vai? Ou vai mais alguma coisa? Dois osso, pistola e um pano. Um pano? Tá bom. Pronto. Não é, viu? Não vai pano? Não é? Osso, osso, pistola. Não vai pano, então? Ah, então é sucata de paládeo e a gente não tem, então. Ah, mentira. Se eu fizer só assim, será que eu perco? Tenta. Não, tu não perde. Não vai, né? Mas eu acho que não é só assim. Não, então é paládeo mesmo. É sucata de paládeo mesmo. Oxi. Só sucata não é, né? Sucata normal não também. Parecia tão básico a noite de fazer, mas eu acho que é paládeo mesmo. Eu tenho quase certeza também que precisa de sucata de paládeo, não tem problema. Pena. Vamos fazer assim, Palmes. Vamos voltar pra cidade e vender nossos loots. Ah, você já vendeu, né? A gente já vendeu tudo. É, já. Sim, sim. Ótimo. Então, show. Você tem aquele escudo redondo ainda contigo, não tem? Tá comigo. Então, a gente vai voltar pra cidade, pegar os itens e a gente vai trocar de mapa no próximo episódio. Olha que legal. Uau, finalmente, né? Quase esqueci, Palmes. Eu tava empolgado ali com as novas magias. Eu agora tenho essa habilidade aqui, ó. Revelar Almas. Que quando eu uso, aparece um círculo em cima de um corpo. Por exemplo, aqui tem um corpo, daí aparece esse círculo. Se eu usar a faísca, eu recupero a mana. Então, ele funciona como uma maneira de recuperar a mana. É bom. Deixa eu usar de novo, porque tem vários corpos aqui. Ali tem outro corpo. Só que se eu usar essa habilidade aqui, ó. Em cima do Revelar Almas. Eu trago à vida um Minion, um esqueleto. Esqueletinhos. Pra ajudar a gente em combate. Aí, ó. Legal. E ele é muito legal, porque ele fica ali apanhando pra gente, enquanto a gente consegue, por exemplo, dar tiro de choque nele. É, dar uma bagada pelas costas. Isso, isso. Pode ser o suficiente, por exemplo, pra Palmes recarregar a arma ou dar uma bagada pelas costas. Ou eu trocar de arma na mão. Ajuda bastante, ó. Muito legal, né, Palmes? Show. Palmes, eu não tenho certeza se a gente vai trocar de mapa no próximo episódio, ou se a gente vai conseguir um livro. Que tem um livro que vai me ajudar bastante também, futuramente, eu estar segurando ele. Sim, agora que você é mago, mago mesmo. Isso, e agora a gente tem magia pra conseguir enfrentar aquela dungeon dos homens de raio. Então, quem sabe é isso que a gente faça antes de mudar de mapa. Então, pessoas, esse vídeo vai ficar por aqui, na caverna do Índigo. Frio pra caramba. A Palmes já tem os ossos, pelo menos, que precisa. A gente vai voltar pra cidade só pra reorganizar os itens e ver se o vendedor tem o paladio, o sucata de paladio pra vender. E assim a Palmes pode fazer uma pistola melhor. Porque com uma pistola melhor, ela vai poder dar danos de choque maior com o meu círculo. E aí vocês começam a ver o quão poderoso a gente está ficando, né? Então é isso, né, Palmes? Preparado pra melhorar o seu equipamento, então? Estou preparado. Estou ficando com resfriado aqui, bora ligeiro. Então tá, antes de acabar esse vídeo, vamos conseguir um chapéu pra Palmes, de pássaro? Então vamos. Então vamos. Então vamos. Então voltamos aqui pra cidade, Palmes. Só pra terminar o vídeo mesmo, pra gente conseguir finalmente a tua máscara. A gente fez várias poções, então agora finalmente eu tenho poção grande aqui, que eu vou estar carregando comigo. A Palmes vai ter poção de vida carregando também, poção grande de vida. E é muito bom. Então, Palmes, como que consiste pra pegar a máscara assim, meio que trapaceando, só que não, porque é dinâmica do jogo? Então, Lobo. É a parada da emboscada. Sim. Bota um colchonete aqui na frente do portão. Não tão longe aí, volta mais um pouquinho. Na frente do portão mesmo? Isso, aqui na frente do portão mesmo. Tá. E é assim, ó. Quando a gente dorme num lugar que não é seguro, a gente tem uma chance de ser emboscado toda vez. Dropa o mochilo no chão também pra não estragar nada. Tá. E é nessa dinâmica que a gente vai usar pra pegar a cabeça de galinha. Porque quando a gente é emboscado aqui nessa região mais segura do jogo, a gente é emboscado por uma galinha. Então, dorme uma hora aí. Pode consertar se quiser uma hora, eu sei que os teus equipamentos estão bem quebrados. Tá. Não, mas daí tu não dorme uma hora. Só conserta. Só conserta? Isso. Tá, porque se não ficar cansado, melhor falar. Não, mas a gente vai mais uma hora, a gente vai fazer isso várias vezes. Porque cada vez que a gente for emboscado, a gente tem 40% de chance de ser emboscado. Pode não acontecer. E quando a gente é emboscado, tem 2% de chance de conseguir uma máscara. Sim. Entendeu? Então, provavelmente vai repetir isso várias vezes. Felizmente, nada aconteceu. Nada aconteceu nesse? Nada aconteceu. É. Nada aconteceu. Então, vamos tentar de novo. Ó, já deita de novo. Bora, mais um pouquinho. Ou descansa, ou conserta conforme você precisar. Consertar mais um pouquinho, velho. Mais uma hora. Ó, a gente foi emboscado por algo. Então, quando a gente continuar aqui, a gente vai ver pelo quê? Que a gente foi emboscado. E, olha só, uma galinha. Uma deliciosa galinha. Uma deliciosa galinha, segundo a Pâmese. Então... Venha. Venha, galinha. Daqui fogo nela. Queima, galinha. Queima. Põe ela aí. Matou. Ó. Dentro dela, nada. Voltamos à tentativa. Talvez, Pâmese, seja melhor a gente botar uma, pelo menos, barraca vegetal. Para quando a gente sentir fome e sede, um de nós dois bota. Então, bota uma barraca aí. Porque eu já estou com fome e sede. Eu quero descansar dentro da barraca. Vou pegar aqui. Não, não. Bota no chão. Tá, eu boto, então. Eu peguei, Lobo. Calma. Peguei na minha mochila. Eu não estava comigo. Ah, entendi. Entendeu? Pensei que era para eu pegar. Bota no cantinho aí que não vai atrapalhar, porque ela vai ficar aí para sempre. Aí, ó. Pronto. Do ladinho do portão. Tá, então eu vou dormir uma hora e daí tu vai para o teu colchonete ali. Tá bom. Mais uma emboscada. Mais uma chance. E lá vamos nós. Onde está a galinha? Está ali. Vem a galinha. Cadê? Cadê a galinha? Cadê? Estou ouvindo o barulho dela. Tá, está aqui, está aqui. Vai, Lobo. Taca fogo. Queima a galinha. Queima a galinha. Dá a galinha. Beleza. Nada. Nada. Próxima tentativa. E lá vamos nós. E mais uma emboscada. Bom demais. Cadê a galinha? Vem. Está ali no portãozinho. Bem tranquilo. Onde? Não vai fugir, não. Vem no portão aqui, ó. Aqui. Ah, realmente? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Bum. Choque na cara. Bum. Minha gira distância. Nossa senhora. Morreu? Agora vai. Não. Nada. Desgraçada. Beleza. Vamos para o próximo emboscado, hein? Bora de novo. Vou até dominar o leito aqui já. Agora vamos lá. Essa é a quarta emboscada. Essa é a hora. Quarta emboscada. A chance é... Ih, perdi conexão. Eu caí. Então, pô, mas essa galinha bugadona aqui, ó. É. Infelizmente não foi ela também. Não tinha também? Não. Então tá. Então vamos para o próximo emboscado. Vou tirar um cochilo aqui na barraca vegetal. Você que não entendeu, barraca vegetal regenera tudo de comida e sede. Sim. Então é bem legal nesse tipo de estratégia. Uhum. Quinta emboscada. Agora vai. Através não foi, mas agora vai. Tá ali, tá ali. Ó lá. Vem cá, galinha. Tá lá, querida, né? Vem cá, galinha. Vem, galinha. Dei um... Olha o lobo, ela vai fugir. Dei um pescotapo ali na galinha que foi ótimo. Vem. Tá vindo, tá vindo. Bum! Nossa, ataque conjunto. Nossa senhora, essa sofreu. E aí? Ó. Nada. Pouquinho de nada, hein? Yes. Uau. Deixa eu guardar esses ovos, essas carnes, tudo que eu tô pegando. Então. É, beleza. Próximo. Sexta emboscada. Última vez. Não, vamos pelo menos dez, né? Pelo menos dez, você acha que vai? Não, mentira. É seis que vai acabar agora. Mara que não, vai. Cadê a galinha? Aqui atrás de nós. Ah, tá. Oi, galinha. Quer levar um pescotapa? Pum, pescotapa. Nossa. Caraca, dei a dagada e pesco... Foi topo, mas não foi dessa vez. Ainda não? De novo, e lá vamos nós. Ai, ai, então vamos lá. Sétimo, indo para sétimo. Sétimo. E sétimo emboscado. Sétimo emboscado, agora vai. Sete é um número bom, o número da sorte. Naqueles cassinos aparece sete, sete, sete. É uma delícia, agora vai, Lô. Cadê? Tá ali a galinha ali. Ai, querida, dá. Pum, pescotapa na galinha. Essa magia que eu solto dá quase nada de dano, mas ela derruba muito. Deixa ela vir aqui para eu dar um hadouken nela aqui. Pronto. Massa. Ter furada para finalizar. Nada. Então, oitava, né? É. Vamos partir para oitava. Eu queria dez, acho que vai ser dez. Então, bem na décima certinho, será? Acho que é oitava emboscada, né? É, por aí vai. Agora vai. Vamos lá, cadê a galinha? Aqui atrás da cerca aqui. Pô, galinha, como que eu vou te dar uma magia aí atrás da cerca? Agora, tá saindo, já. Bom, dá uma rasteira nela, daí ela fica bravona. Pum, facada nas costas. Ô, errei minha magia de raio. Aí, morreu. E aí? Nada. Ó, lá na frente tem uma. Quer matar essa extra? Claro, claro, vamos lá. Acho que é ela, vai. Galinha, 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 galinha. Taca só a magia suprema. Não, é só dentro do círculo minha magia suprema. Ah, é verdade, né? Vamos tacar fogo, também é suprema. Taca fogo, me ajuda. Queima, galinha, queima, queima, galinha, queima. Ô, caiu. Morreu. Morreu. E aí? E aí? Nada. Que desgraça. É isso aí, vamos dormir mais, vamos pra décima. Não, nona. Nona, não sei mais contar, os números já estão baralhando na minha cabeça. Não sei mais contar. Nona emboscada. Eu falei que ia ser dez, eu tô começando a achar mesmo, hein? Eu acho que o lobo é evidente, hein? Cadê? 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 Ah, foi um bandido lá. Ah, dois ainda. Para, Lé. Para com isso, gente. Para com isso. Vocês param com isso, gente. Aí, leva choque nas costas. Aí, o que vocês ganham? Mais um choque nas costas aí, ó. Não desliga nada, não dê vantagem nenhuma. Mais um choque nas costas. Morreu. Desgraçado. Estragou a nossa vida. Deu alguma coisa boa aqui? Não. É, só a miséria mesmo. Só a miséria, deu só a miséria. Só essa miséria aí, ó. Ah, tão legal que tava matando galinha. Pra atrapalhar meu sono aqui, pra ter que matar uns caras desse aí. É, matar uns bandidos. Ah, não. Deixa eu transformar tudo em sucata, que eu quero lucro. Quero lucro. Vai. Pelo menos, né? Uma sucatinha. Décima tentativa. Vamos ver se o Loh é evidente mesmo. Ele sabia. Eu falei 10. Tá ali a galinha. Realmente é uma galinha. Tá ali. Realmente é uma galinha. Você viu que teve um inimigo antes pra confundir, né? Mas agora... Deixa eu passar uma rasteira nela. Oh, ela se mexeu aí. Errou, errou. Será que ela vai vir? Errou feio. Tá indo, devagarinho. Deixa ela chegar perto pra dar um Hadouken nela de raio. Tá. Vem, galinha. Ela tá passando pela cerca ali, a desgraçada. Vai. Pum. Ó, eu dei uma rasteira nela, daí ela vem me atacar, porque ela fica bem brava. Eu dei uma agrada nela. Ah, mas daí eu não posso fazer nada. Eu gosto assim, de adrenalina, Loh. Vai, morreu. Morreu. E aí? Ó. E aí? 10. Pô, eu não acredito. Errou, Loh. Não era 10. Sabe que a gente pode ficar fazendo isso durante horas, né? Porque só depende de sorte. Horas. Você vai querer continuar tentando, Loh? Eu vou continuar mais 5, vai. Mais 5. Então, vamos lá. E mais uma. Nada. E outra. Cara, quer saber, Pumis? Olha só. Vou começar a jogar as coisas da galinha aqui, ó. Cada vez que eu inventar uma galinha... Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vou jogar as coisas dela aqui, ó. Nesse canto aqui. Você vai pegar os outros também, que você guardou antes? Ou vai deixar assim? Não. Vou começar a partir de agora. A partir de agora, tá. E mais outra. E mais uma. Aqui, ó. Vou botar um por um ainda, só de sacanagem, ó. E mais outra aqui. E mais um. E mais um. Outra. E outra. E outra. Mais um. Outro. Mais um. Mais um. E outro. E outro. Mais um. Pô, mas a gente tá muito, muito, muito tempo aqui. Muito tempo. Mais ou menos uma hora na vida real. E uns três dias no jogo. Até caiu. Até caiu. Três dias. Deu certo a emboscada, mas vamos ver aí. Eu vou ver o que eu consigo fazê-lo. Não, deixa eu voltar aí pro jogo. Tu vai voltar. Ah, é inimigo. Ah, é bandido ainda? Não dá nada, é. Foi péssimo ainda. Então, Pômes. É isso. Deixa eu mostrar aí como que tá a nossa pilha. Pera aí. Então, Pômes. Esse foi o último encontro. E olha só o machado que o cara veio. Ele veio com um machado brutal. Esse machado, ele vale sessentão. Olha aí, eu já ganhei um sessenta e quanto. Eu nem sabia que era possível ele... Traz ele aqui, traz ele aqui. Vai morrer já. Eu nem pensei que era possível eles... Ih, agora não deu. Eles vier com esse machado, sabe? Pronto. Um foi. Faltou um agora. Outra vai também. Pronto. Tomou. Olha aí, ó. Sessenta pila no machado, pelo menos. Que é alguma coisa, né? É alguma coisa. Pegou? Peguei aqui o machadão, Pô, legalzíssimo. Pega, tipo, o que ele tem no corpo? Nada que preste, né? Um arqueiro, daí tem um bandido. Esse encontro eu nunca tinha visto, tá? Um arqueiro e um cara com brutal X. E olha só a nossa pilha de corpos aqui. Olha aí, olha aí, que top. Sério, sério. Olha a quantidade de pássaro a gente teve que matar. E a gente não achou a máscara da Pons. Não achamos. Olha que beleza, hein? Ah, então a gente oficialmente, por enquanto, desistiu desse episódio. Vai conseguir na sorte, né? Se a gente achar uma galinha, a gente mata, mas não queiram mais fazer isso. Há muito tempo. Olha só as armas aqui dos bandidos que nos emboscaram. Tem bastante coisa aqui, vamos. É. Então tá. Então é isso, pessoas. Obrigado por vocês terem acompanhado nesse episódio. Mais sorte pra vocês encontrarem a máscara do que a gente. Tentem fazer isso e falem pra gente se você conseguiu ou não. E no próximo episódio a gente vai tentar pegar as outras habilidades da Pons, porque a máscara não deu certo. Não rolou. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.